O Brasil fechou um acordo com o laboratório britânico AstraZeneca para a produção de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Essa vacina, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, é uma das que estão em estágio mais avançado de desenvolvimento em todo o mundo. E para que ela chegue a todos, o governo prepara uma medida provisória de crédito orçamentário extraordinário de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Sendo 1,3 bilhão para despesas correntes referentes a pagamentos à AstraZeneca, 522,1 milhões para despesas correntes necessárias ao processamento final da vacina por biomanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz. Para atuar no combate ao novo coronavírus, o Ministério da Saúde entregou quase 9 mil ventiladores pulmonares e habilitou mais de 11 mil leitos de UTI exclusivos para atender pacientes com Covid-19 em todas as unidades da Federação. Foram repassados mais de 216 milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas e máscaras, e distribuídos cerca de 13 milhões de testes. Foram repassados também 16 bilhões de reais a estados e municípios exclusivamente para o enfrentamento do coronavírus. O governo informou ainda que garantiu estoque mínimo de sete dias para medicamentos usados na intubação dos pacientes com Covid-19, de modo a evitar colapso das unidades de saúde. Foram cerca de 1,6 milhão de unidades de medicamentos para intubação distribuídos aos estados. O Ministério da Saúde também explicou o funcionamento do ConectSUS, um aplicativo que vai permitir que o cidadão acesse informações de saúde a partir dos registros de atendimento no SUS e em unidades particulares, como exames, atendimentos, vacinas e medicamentos retirados. Os dados, ao alcance da palma da mão, vão facilitar o atendimento do cidadão caso ele precise de socorro em qualquer lugar do país, pois terá informações como tipo sanguíneo e alergias, por exemplo.